Comprei Auto acelerando o sonho do carro novo com o Grupo Cabral. São quatro lojas para você e aqui você vai encontrar qualidade, tradição e claro, a garantia de um grupo que tem mais de 30 anos de mercado e quatro lojas para lhe atender bem sempre. José Totora, Central Park. Avenida Ipanema, Zona Norte, para você, tem uma loja linda na esquina. Comendador Oetre, Vila Carvalho, também tem Cabral. Inamérico Figueiredo, tem também no Jardim Simos, são quatro lojas e mais de 150 carros. Para você que quer fazer um bom negócio, comprar aquele carrão e se dá muito bem, é no Grupo Cabral. Confira as ofertas agora. Então vamos lá, começando com Onix LTZ, esse carro lindo em vermelho, 2014, completinho, completinho. Ah, o preço baixou nesse carro que está preparado para você no Grupo Cabral. De R$ 39,900, agora você leva por R$ 38.900, um Onix que você está sonhando, 2014 com qualidade, é na Cabral. Uno Atrativ 1.0 2016, muito novo, completinho, completinho, carro prontinho para você aqui no Grupo Cabral. Esse Uno é maravilhoso, custo-benefício sensacional, um carro super econômico, inclusive no preço, hein? R$ 31.900. Agora tem um Civic sensacional, Honda New Civic 2.0, esse metálico está demais, um cinza bem bacana, 2014, um sedã esportivo, é um LXR, motor flex 2.0, completinho, automático, bancos em couro, vários opcionais. Preço especial na Cabral, R$ 56.900. Olha que palio bacana, esse vermelho está demais na sua tela, em 2015, carro 1.6, é um palio essence, novinho, novinho, preparado para você. Passa na loja, vem conhecer, entra no site, enfim, esse palio é completinho, completinho, só R$ 35.900 no Grupo Cabral. Ah, carro para o trabalho, tem utilitário com qualidade sim, na Cabral, hein? Olha que Strada Working, 1.4, prata metálica 2013, é completinha, com vários opcionais, conforto e tranquilidade para o dia a dia, para você trabalhar. R$ 35.900, essa Strada Working pode ser sua ainda esta semana. E tem muito mais para você, olha que loja linda a Cabral prepara para você com ofertas sensacionais. Olha, quer chamar pelo WhatsApp, equipe de vendas? É muito fácil, 15-988-383838, a resposta é rápida e muito legal para você com a equipe de vendas do Grupo Cabral. Pelo site você vai conhecer muito mais desse grupo que tem mais de 30 anos de mercado, cabralmultimarcas.com.br. A hora é agora, o momento é agora, aproveite, troque seu carrão aqui no Grupo Cabral, você não vai se arrepender. Entre em contato, faça uma visita e troque seu carro no Grupo Cabral. Entre em contato, faça uma visita e troque seu carro no Grupo Cabral.